Se você chegou nesse vídeo e não faz a mínima ideia de quais são as regras do jogo de espadas, Bonit, eu vou deixar um link aqui. Você vai lá, assiste, compreende e depois volta aqui para se divertir. Aqui a gente vai falar sobre algumas estratégias que você precisa para dar os primeiros passos nesse jogo. Oi, eu sou a Júlia e eu vim jogar baralho com a matemaníaca. Oi, eu sou o Heitor. Oi, eu sou o Alejandro e eu vim a ganhar. Eu não sei, eu fico nervoso. A gente vai jogar essa rodada e vai comentar especificamente estratégias para a sua pedida, para quando você for iniciar uma vasa e quando você pegar a mão, que carta voltar. Eu vou contar que eu vou fazer a vasa de espadas com o rei e com a dama, que já são duas. Alguma dessas daqui eu com certeza vou fazer também. Então eu vou contar uma delas de copas. E depois que foi jogada a primeira vasa de paus, na segunda vasa eu já consigo cortar. Então eu vou contar aqui quatro vasas. Quatro. Eu vou fazer o as de ouro, o as de espada e a dama de ouros ou o valete de ouros. Então eu vou pedir três. Três. Como eu estou ousado, eu acho que eu vou fazer o as de copas, o rei de ouros, o valete de espadas e consigo cortar a terceira vasa de copas. Quatro. Aqui eu tenho o as e o rei de paus e eu consigo cortar ouros logo na primeira vasa. Então eu poderia pedir três. Só que aí minha pedida só vai valer trinta. Eu posso também tentar pedir new com essa mão. Se alguém jogar a paus eu coloco minhas cartas pequenas e se alguém jogar ouros eu coloco minhas cartas grandes de copas. E aí eu tento ganhar cem ao invés de trinta. New. Todo mundo fez a pedida, relembrando, essa dupla aqui a gente precisa fazer oito vasos e essa dupla aqui pediu três e mil. Então a Ju necessariamente precisa fazer três vasos. Eu que vou dar a saída porque eu comecei a pedir, eu vou seguir o meu plano. Eu vou colocar a minha carta de paus para tentar cortar na segunda vasa. Bom, como é uma terceira que saiu nove de paus, provavelmente esse na IP é bom para ela. Eu posso fazer tanto o oito e o sete, deixar ela fazer a vasa, ou eu posso colocar o dez e eu fazer. Como que eu sei que eu vou fazer o dez, o Heitor pediu new. Ele nunca vai fazer nenhuma vasa. Então ele vai colocar pequena. E se ele colocar grande, ele já perdeu cem pontos. Então eu vou colocar o dez. Aqui a carta mais alta é o dez de paus. Então ele vai começar a próxima rodada. A carta mais alta dessa é o as de copas. Ele leva mais uma vasa para a nossa dupla. E volta a próxima vasa. E agora nessa aqui, quem fez? Foi o rei de copas. O meu parceiro pegou a mão, voltou o as de copas, que não era o meu naipe. E depois colocou uma carta pequena. Ele está me passando uma informação aqui, que ele só tinha duas cartas de copas. Bom, como eu sou uma ótima parceira, eu vou voltar copas para ele. Vou voltar o meu dois. Bom, agora foi mais uma vasa de copas. Eu sei que o Alê não tem mais copas, porque jogou uma grande e uma pequena. Eu também não tenho mais copas, então eu poderia baldar esse seis de paus. Ou uma pequena de ouros. Mas fazendo isso, eu não vou estar protegendo meu parceiro que pediu o new. Então ele não quer fazer nenhuma vasa. Então eu tenho que jogar esse quatro de espadas. Porque com isso, mesmo que eu tome um recorte, que o Alê corte com uma carta mais alta de espadas. Eu vou estar protegendo meu parceiro, porque ele com certeza não vai fazer a vasa. Como eu fiz a vasa, e agora minha parceira sabe que o meu naipe que eu gosto é copas, eu vou botar a naipe dela, que é paus. Bom, eu já fiz uma vasa, que foi o as de espada. E agora eu quero tentar ou fazer esse corte, ou levantar essa dama ou valete. Para isso eu vou jogar primeiro o as de ouro, porque ninguém jogou ouro ainda, então provavelmente não vou me cortar. E depois jogar a dama para tirar o rei e levantar o valete. Agora meu objetivo no jogo mudou. Como o Heitor está sendo bem protegido pela parceira, agora eu quero que nem ela consiga fazer as três vasas que ela prometeu. Então eu vou voltar trunfo para tirar os trunfos dela, e ela não conseguir cortar as vasas. O meu parceiro acabou de voltar espadas. Acho que é uma boa pedida, vou continuar o plano dele. Vou jogar a dama. O que eu volto, né? O que você voltaria? Deixa aqui nos comentários que eu super quero saber. Esse tipo de jogada aqui não é nada trivial, mas vamos aproveitar que a gente está nessa série desse jogo de espadas. E o último vídeo a gente vai voltar para falar sobre esse tipo de jogada, as não triviais. Esses são os primeiros passos. E assim, vai um tempo até você assimilar e entender, e também conseguir usar isso naturalmente. Tá tudo bem, tá bom? Não esqueça que você pode treinar espadas no link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Não esqueça de convidar também três amigos para jogar com vocês. E os outros vídeos que estão passando aqui do lado, são outros vídeos de estratégias de jogos de baralho. Vocês vão super se interessar, eu tenho certeza. É isso, beijinhos e bons estudos!